Tem camisa 4, racinho, de canhota, inverso a jogada, ela chega no bochecha, condição legal, centralizou essa bola no toque! Gol! Acusamento na direção do Eric, dominou, ficou cada cara, bateu pro gol! Gol! É do Botafogo! Eric! O Botafogo sai na frente com o Eric, no fim do primeiro tempo, ele dominou na boa, cortou pro meio e... A corrida pra dentro da área pode ser a chance pro gol! 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 Erick pro Botafogo! Vai chegando também o Eric, aí o Moisés pra chegar na linha de fundo, bom cruzamento, a bola na área, no mergulho! Gol! Do Botafogo! Subiu o Eric, pra mergulhar de cabeça, e vai comemorar com o goleiro Jefferson! Veja toda a jogada mais uma vez! Cidade, abertura pra ele, chega a via o Botafogo, cruzamento pra baixo, atrás! Gol! Do Botafogo! De novo o Eric! Luiz Fernando dominou a passagem do Moisés, Brenner não conseguiu o toque, tava na posição de impedimento o Brenner, hein? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Eric, bom drible! Eric, bateu pro gol! 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 Calma! Aos 48 do segundo tempo! Eric! Um pro Botafogo! Zero para o Defensa e Justiça! Que gol! Gol! No lugar do Merline vem Eric pra grande área! É você, Eric! É você, Eric! Gol! Do Botafogo! Eric número 11! De novo ele! O predestinado Alvinegro! Gol! Vai aguardando! Parte pra bola! Eric bateu! Gol! Do Botafogo! Na fase da Copa Sul-Americana! Eric! Dois pro Botafogo! Zero pro Defensa e Justiça! do Colomazano! Goleiro de 1! Direita Léo Valencia, cruzamento! Eric! Gol! Do Glorioso! Passa do pênalti com o pé no pé Gol do Glorioso Sabe de quem? Eric É o nome da Milton Santos Eric para a bola Gol do Botafogo Eric Boca no gol Na direção do Carlos Toca de cabeça para o meio Olha o gol Gol É do Botafogo O Gilson Levantou na área Saiu Escobar Cortou errado Toca para o gol Eric Gol Do artilheiro da Sula É de Eric O... E...